Eu vou mostrar esse livro da Lituânia sobre os Jogos Olímpicos de 1968 na cidade do México. Lituânia, 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 Olimpíadas, o sombrero. Eu acho que esse é o primeiro livro que eu estou mostrando no grupo. Eu creio que esse seja o primeiro livro da Lituânia que eu estou mostrando no grupo. Lituânia tem uma tradição forte no basquetebol masculino. E também no remo e no atletismo e no lançamento de disco. Aqui é o livro da Lituânia. Lituânia, 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 Olimpíadas, o sombrero. Editora Leide Clamentes Vilnus, 1970. Edição By Lady Clementes Vilnius 1970 Outra informação Mais informação Para quem fez o livro E aqui O livro leiturano Texto About The Mexico Olympics Sobre os Jogos Do México I would like to get Books from another Countries like Belarus Ukraine, Latvia Gostaria de obter livros De outros países também Letônia, Bielorrússia Ucrânia Norway Noruega Denmark Belgium Dinamarca, Bélgica Então Aqui o texto Em lituano Test Lituano Language Another Work by a Former Soviet Republic Um outro trabalho Uma outra publicação Um livro que era De uma antiga República soviética Falando sobre Dardo Text about Javelin Many Many Bastante texto Bastante texto Mas Desclaro Tempo Acho que tá falando de Estados Unidos Reunião Soviética Ponto ação Basketball Outro Outro Track and Field I need to search this text In order to hear box It's about Jonas Cepulis, Danas Posniatas, Lithuanian Boxers from USSR Winner of two medals, gold to Posniatas and silver to Cepulis Here, their house is the text about swimming Vladimir Kocinski e Filipe Munoz Two hundred meters, British Stroke Também aqui um texto falando da natação O Filipe Munoz O Vladimir Kocinski na prova de 200 metros de nada de peito Que ele conquistou a medalha de ouro O mexicano Munoz Another text about boxing Mais coisa sobre box Cosniatas Cosniatas Foi um dos três boxeadores soviéticos Que conquistaram medalha de ouro Esses Jogos do México Cosniatas Cosniatas Foi um dos três Soviéticos Que ganham a medalha de gold O medalha de medalha de Mésico Olimpíquios Aqui a medalha de total total O medalha de medalha de Mésico Olimpíquios O quadro de medalhas dos Jogos do México A vitória dos Estados Unidos Com 107 medalhas A União Soviética em 1991 Depois Alemanha Oriental Com 25 A pontuação Considerando as seis primeiras colocações Aqui o primeiro lugar em Estados Unidos E o segundo, a U.S.S.R. e o terceiro, a República Alemanha. Esse critério foi por pontos nos seis primeiros lugares em cada esporte olímpico. Aqui é a pontuação dos seis primeiros colocados nos esportes, em cada esporte olímpico. We'll hear results of that about Mexico Olympics, boxing, sailing, cycling, fencing, soccer, gymnastics. Então, várias pontuações aqui, box, vela, ciclismo, ginástica, futebol. And here are the first photos of this book. E aqui as primeiras fotos desse livro. Cidades do México, né? Os Aztecas, Mayas. Here are the ancient Mexico, Aztecs, Mayas. And the open cerimônia, cerimônia de abertura. The torch relay, revisamento da tocha. Another Mexican people, povo mexicano. Here are the Soviets. In the Olympic Village, Valery Popenchenko, olympic champion in 1964. Another atleta from boxing. Outros atletas do box. And here are the open cerimônia. Henrietta Basilio, the first woman to carry the, to light the, the Olympic flam, the Olympic, the Olympic flam. Primeiro, acender a pira olímpica. Aqui os desfiles da União Soviética. Leonid Jabotinsky, levantador de peso. The Soviet team, Leonid Jabotinsky with litter. And the Olympic flag, a bandeira olímpica. Here, more action in the open cerimônia. Mais ação da cerimônia de abertura. And rowing. Training. Treino no remo. And action in Mexico Olympics. Fencing. Cycling. Road. Field hockey. Esgrima. Ciclismo de estrada. Hockey. The Mexico City. And the Olympic Village. And the Soviets. And... Moments of peace. Soviets in the moment of peace. Athletes from Lithuania. Lithuania. Yaglavichus. Bognavichus. Pozniakas. Yukina. Grigas. Sharpanes. Modetas. Palauskas. And... Athletes from... Of the boxing. Rowing. And basketball. Atletas do remo. Do box. E também... Do basquetebol. Here the great... Danas Pozniakas. Olympic champion. In boxing. Here the great Danas Pozniakas. Lituano campeão in boxing. Great moment. By... Pozniakas. His fighting against... Bulgaria. George Stankov. And... He was the... Olympic champion. In the... Boxing tournament. Ele foi o campeão... Do torneio de boxe. Here... Pozniakas. In the podium. Aqui o... Pozniakas no pódio. E aqui também uma homenagem... Ao Pozniakas. Não sei se quando chegou na Lituânia. Ou se foi lá no México mesmo. Great Danas Pozniakas. Another Lituân boxer. Outro... Boxeador lituano. Jonas Chepolis. In heavyweight class. Na categoria pesada. Jonas Chepolis. Conquistou a medalha de prata. Foi derrotado pelo George Foreman. Chepolis won the silver medal. He was defeated by USA George Foreman. And here the two boxers on the podium. Eles aqui no pódio. O Foreman carregou... Uma pequena bandeira... Dos Estados Unidos. Após sua vitória. Foreman carried a tin flag... From... United States. He carried a tin flag... USA tin flag... After his victory... In the tournament. Another... Competitor. Lithuano. Sapoernes. Stasi Sapoernes. From modern pentathlon. U.S.S.S.R. Won a medal. In this tournament. I guess... U.S.S.S.R. won the silver medal. And not gold medal. Gold medal was to Hungary. Here... Another moment from Sapoernes. And here... The team. Boris Onyshenko. Pavel Lediniov. And Stasi Sapoernes. U.S.S.S.R. won the gold medal. Four years later. But... In 1976... Boris Onyshenko used... In the tournament. In the tournament. In the tournament. And... U.S.S.S.R. was... Lost... The chance to win a medal. Because... Onyshenko was... Put out the competition. O Onyshenko, ele... Sabotou lá... A espada, né? O florete dele na disputa da esgrima. E... Acabou, né? Numa disputa contra o Reino Unido. E... Acabou sendo eliminado. E a União Soviética perdeu... A oportunidade de conquistar... A medalha. Here... Basketball. Modestas Palauskas. U.S.S.R. won the bronze medal. In this tournament. And... Four years later. Later. Palauskas was... The Olympic champion. The... Amazing... Play... Against... United States. Aqui o Palauskas. Conquistando a medalha de bronze. A União Soviética. E ele participou do time campeão. Nos Jogos de 1972. And other... U.S.S.R. players. In basketball. Here... More athletes. From... U.S.S.R. Zygmast Yukina e Bogdanovichius. Uh... 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 From the Soviet team. Remadores da equipe soviética. They won... They won... The... The... Olympic medal. The... Olympic medal. In eight competition. Eles conquistaram uma medalha. Na prova de oito. I don't remember. Uh... Uh... I don't remember. It was the... Silver or bronze medal. Eu não me lembro se foi a medalha de prata. Ou se foi a medalha de bronze. Que os lituanos conquistaram, né? A maioria dos remadores nessa equipe eram da Lituânia. Um... The merit of the Hower in this team were from Lituânia. Another... Howers, the gold medalists. Uh... Anatoly Sass and Alexander Timoshini. They won the gold medal in double schools. Aqui, outros remadores da União Soviética conquistaram a medalha de ouro no esquife duplo. O Anatoly Sass e o Alexander Timoshini. Esse daqui é o Timoshini e esse daqui é o Sass. Valentin Manquin, winner of the Finn class in sailing. Aqui, o Valentin Manquin, ganhador da medalha de ouro na classe Finn. And Valentin Manquin is one of the best sailors of all time. E ele é um dos maiores yatistas de todos os tempos. He... He won four Olympic medals from 1968 Olympics to Moscow, 1998 Olympics. Ele conquistou quatro medalhas de 1968 a 1980. Três de ouro e uma de prata. Three gold medals and one silver medal. Em três classes de barco diferentes. Three different ship classes. Another Soviet athlete, Vladimir Golubnish, winner in Vulcan. And Viktor Saneyev, Olympic champion in triple jump. Aqui, o Vladimir Golubnish, campeão na marcha. O Viktor Saneyev, campeão no salto triplo. E a ginasta, Zinaida Voronina, campeã por equipes na ginástica feminina. And Zinaida Voronina, winner of the gold medal in team competition in women's gymnastics. Ivan Ksimov, campeão no adestramento individual no hipismo. Ivan Ksimov, Olympic champion individual dressage. Wrestling, Olympic champion. Alexander Medvede, winning his second gold medal. Aqui, o Alexander Medvede da luta livre, conquistando sua segunda medalha de ouro. And another athlete, Yevgen Petrov, Olympic champion in skit competition. E aqui, o Yevgen Petrov, vencedor na prova do skit. Levantamento de peso, o Leonid Jabotinsky, campeão na categoria super pesada. Leonid Jabotinsky, winner of the half wave category in wave lifting. E os resultados do voleibol. A União Soviética conquistou medalhas de ouro, tanto no masculino quanto no feminino. And the volleyball result, USSR won the gold medal in men's and women's tournament. And other athletes, the Hungary team, Olympic champion in soccer tournament, football tournament. A equipe da Hungria campeã no torneio de futebol. A Romanian athlete, Viorica Viscopoleanu, winner of the gold medal in long jump. A Viorica Viscopoleanu da Romênia, vencedora no salto-instância. And the powerful swimmer, Roland Matz, from East Germany, winner in 100 and 200 backstroke in swimming. Aqui, o Roland Matz, vencedor dos 100, 200 metros costas na natação. And the winner in fencing, Janusz Pawlowski, from Poland in sabre competition. E o Janusz Pawlowski, Jerzy Pawlowski, vencedor da medalha de ouro no sabre individual. Another athlete here, the Kenyans Naftali Temu, winner in the 10,000 meters event. O Naftali Temu, vencedor dos 10,000 metros. Another champion, Alfred Arthur, from United States, four-time Olympic champion in discos throwing. O Alfred Arthur, quatro vezes campeão no lançamento de disco. And the high jump competition, Richard Fosbury, winner in the high jump competition in track and field. O Richard Fosbury conquistou, né, vencedor do salto em altura. He created the Fosbury flop. Ele criou o salto flop. And backwards jump, salto de costas, ele fazia. Another great moment in Olympics, Robert Beeman setting the world record, 18,90 meters. O Robert Beeman, quebrando o recorde mundial do salto em distância, em long jump. Com 8,90. Tom Smith, winner of the gold medal in 200 meters athletics. Tom Smith, vencedor dos 200 metros no atletismo. Soviet athlete in a moment. This moment. And the great soviet gymnastic Natalia Kuchinskaya, Olympic champion in Balenciaga and team competition. Another moment, here. Outros momentos, né. And here, the last day of the games. Último dia dos jogos. Results page. Páginas de resultados. The winner of Olympic medals in its Olympic event. Os vencedores. As medalhas em cada evento olímpico. Os vencedores. 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 I have received this book from eBay 27 de junio 2011 Mindaugas Baristas The author of this book The book is written by Mindaugas Baristas É um livro escrito pelo Mindaugas Baristas I hope you enjoy this book And I see you later